Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida e chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ter vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela veio de lá na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, prova d'água Ou de você me ver assim, que troca de calçada Só que amava muito mais do que o nódio na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 min e sai Ou de você me ver assim, que troca de calçada Mas se soubesse o texto da história A história me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ter vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela veio de lá na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, prova d'água Ou de você me ver assim, que troca de calçada Só que amava muito mais do que o nódio na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 min e sai Ou de você me ver assim, que troca de calçada Mas se soubesse o texto da história A história me abraçava e não me apedrejava